Música Às vezes eu sozinha E me dá vontade de subir Fugir do mundo, seguir em frente Fugir de mim, esquecer quem sou que fui Não olhar para ninguém Eu sinto minhas forças e vai irem Não sinto meus pés pisarem no chão Parece que tudo se perdeu dentro de mim Não há nada mais a fazer Parece que cheguei ao fim Essas horas tu vende e me fala Sou tanto carinho E contente que eu devo ficar e o caminho seguir Pois também tem quem não sabe Toda hora de rever Por isso eu vou lutar Pois tu vai estar comigo Por isso eu vou lutar Pois tu vai estar aqui Volta agora Decidida Disposta a recomeçar E vejo a vida diferente ao meu redor Bate forte no meu peito O coração melhor Sustento no meu sonho O sorriso Pois a minha alma Vive aí no céu E me volta novamente a alegria E a paz Só Jesus pode lutar Nessas horas tu vende e me fala Que vende e me fala Que vende e me fala Que vende e me fala Aleluia E contente que eu devo ficar e o caminho seguir Que vende e me fala A glória pode vencer Polícia, fogo no mar Pois tu estás, fogo no mar Polícia, fogo no mar Pois tu estás aqui